Olá, meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje é dia 3, dia do povo, dia do avestruz e também o dia do camelo. Vou ter um milhar aí em homenagem a minha amiga Verê, 9712, né? Então é sempre bom julgar as milhar aí, valendo Duque, não é isso? Na esquerda da tela você fica aí com a Banca Pirâmide, minha grande amiga Sara. Um abraço aí para o Ale, para o Jacó, toda a turma aí da Banca Pirâmide. E está aí algumas centenas aí para hoje. Já deu umas viradinhas aí, nas de ontem, né? A gente promete essa 844, essa 114, a 399, a 977, a 722. Tudo viradinha boa aí de ontem, né? Vamos ver se a gente já começa aí a cesta com chave de ouro. E não esquecendo aí dos bichos de pena, né? Por exemplo, esse avestruizinho aí, eu estou seco nele. Vamos ver se a gente já começa hoje com chave de ouro. Bom dia a todos aí, forte abraço e boa sorte!